Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não conhece, meu nome é Mariana Becker e esse é o meu canal, é o seu canal, o canal de todo mundo. E no vídeo de hoje eu vou trazer o que eu vou fazer hoje no sábado. Hoje eu tô pensando em fazer algumas coisas. Eu fiquei bem sumida, fiquei. O último vídeo que eu postei foi a trollagem lá com meus amigos e não trouxe mais vídeo pra vocês e nem nos stories. Eu tô bem sumida, eu vou aparecer hoje lá, que é o meu planejado. Porque eu fiquei 15 dias fora, os últimos 15 dias eu não fiquei em casa. Eu voltei na quinta-feira. Mas enfim, tá bom gente? E eu vou fazer algumas coisas, eu quero fazer algumas coisas. Hoje eu quero, esse fim de semana eu quero estudar umas coisas que são projetos mais pra frente que eu quero fazer. Não vou citar muito, porque são projetos futuros que eu quero muito começar a fazer. Então, tipo, se eu falo agora, eu já sei muito bem que isso não vai dar certo. Então, eu já falo quando tá acontecendo, tá gente? Mas enfim, não tem problema, tá bom? E eu vou estudar bem esse fim de semana, bem pesado pra eu... sabe? Por conta própria mesmo, tá gente? Até porque eu já estou de férias, como se eu não tivesse de férias o ano todo. Mas enfim, eu já estou de férias, eu passei de ano, estou no ensino médio. Mas eu só não venho ao caso agora. E eu estou aqui, gente, ó, planejando tudo nesse final de semana, ó. Tô planejando algumas coisas, já planejei também gravar esse vlog. Eu não vou mostrar muito dessa minha agenda, porque dá detalhes dos projetos e tals. Então, do que eu quero estudar, porque eu não vou falar o que eu quero estudar. Mas enfim, porque senão vocês já vão saber qual que é o projeto que eu quero, que eu vou trazer pra vocês. Então, por enquanto é isso, tá? Então eu não vou mostrar muito da minha agenda. Tá? Mas eu já planejei gravar esse vlog, já planejei amanhã editar esse vlog pra postar o quanto antes melhor. Tá bom, gente? E a semana toda eu botei aqui... Essa agenda da minha semana eu posso mostrar, porque eu só tô inscrito estudar. Não tá inscrito os detalhes, então eu vou mostrar pra vocês. Gente, já essa agenda aqui eu não posso mostrar, mas ó, essa aqui é a minha semana toda. Só não botei sábado e domingo, porque talvez eu faça outras coisas, mas enfim. Ó, então dá escrito estudar, 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 estudar. Sábado e domingo. E aqui são metas, que são metas da semana, que é a minha meta da semana. A principal meta da semana é estudar. Só que o outro lado ali eu não vou mostrar. Aí, gente, tem esse aqui... Não, esse aqui não. Esse lado aqui que são ideias de vídeos. Só dei duas ideias de vídeos, mas tudo bem. Eu não botei nem esse vlog, porque eu inventei de fazer esse vlog hoje. Comecei, vou começar... Eu inventei de fazer esses estudos hoje. Eu tava pensando sobre isso e tal. Então, por enquanto é isso, tá, gente? Agora, e agora, gente, eu vou assistir um vídeo ali que tá ali na TV. Eu queria muito ter uma Netflix, mas eu tô sem Netflix. Aliás, se alguém quiser me dar uma Netflix, eu estou aceitando, porque estou com saudade de assistir minhas séries, que eu tô assistindo Great Anatomy, outras séries, e queria ver uns documentários também, que eu queria assistir. Mas não tá rolando, porque eu estou sem Netflix. Se alguém quiser me apoiar, eu não sei se eles estão aceitando. Tá bom? E é isso por enquanto, tá bom, gente? Então, eu vou assistir um vídeo e deixar meu celular carregar, pra depois eu começar os estudos, palavra a palavra. Então, isso aqui vai ser um vlog, não vai ser um estúdio de vlog. Mas eu vou mostrar também eu estudando pra vocês, tá bom? Hoje, eu tenho que lavar meu cabelo, porque dá pra vocês verem que ele está podre, né? E é isso. Vou tentar mostrar também como que eu tô finalizando meu cabelão do lado, porque eu não estou mais fazendo chapinha e secador. Estou gostando do meu cabelo naturalmente. Mas é isso, gente. Então, eu vou assistir um vídeo da Bruna. E vou ver se eu tenho mais alguma anotação pra fazer, enquanto eu estou deixando meu celular carregado. E é nice. Gente, depois ainda eu vou terminar de assistir um vídeo. Mas agora eu vou tomar meu banho e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo meu cabelo, tá bom? Então, é isso. Por enquanto eu tomava meu banho, eu ainda estava me organizando quando eu estava assistindo o vídeo, porque mesmo no tempo de lazer, a gente trabalha, tenta pelo menos. Mas mesmo eu vou mostrar também de como que eu cuido da minha pele. E eu vou finalizar e mostrar de como que eu cuido da minha pele. Tá bom? Então é isso. Bom, gente, tomou meu banho, estou chorazinha. Eu não tô com a mesma blusa, gente. A blusa que vende essa aqui tá um pouquinho mais nova. Não estou, mas é parecido ali. Nem sou branca, né? Nem um pouquinho, né? Mas tudo bem. Eu não vou conseguir mostrar, disse que eu ia mostrar pra vocês eu estudando, só que eu não vou conseguir mostrar, porque eu vou ver tudo pelo celular, porque eu não tenho computador, né? Mas eu não vou finalizar e nem vou fazer meu skin care no rosto agora. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então eu vou estudar, eu vou começar a estudar agora. Mais tarde eu volto, tá bom? Na mesa da cozinha, tá? Tá aqui a cozinha. Não vou, tem a minha escrivaninha ali, mas eu tô com uma preguiça de dar aquela arrumada aqui. Então eu não vou estudar aqui, tá bom? Estudar na mesa da cozinha e vou usar a minha... Isso aqui não é uma agenda, tá? Que é um caderno. E aí como tem outras folhas, ó, eu vou estudar por aqui mesmo, que já fica tudo aqui mesmo. Então eu vou começar agora. O caderno, tem gente que eu não paguei nem R$10 esse caderninho, então eu uso ele. E aqui eu tenho uma lapiseira, uma caneta esferográfica, um marca-texto, uma caneta em gel e uma caneta azul. Esse aqui eu ganhei de uma menina, é um osso muito bonitinho e é uma caneta azul. Então bora lá, porque aí tá tudo pelo celular, então eu vou fazer minhas anotações, tudo certinho. E depois, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque aí tem a ver com o projeto e vocês já vão saber sobre o que vai ser o projeto. Então eu não sei se eu vou chegar e mostrar pra vocês, mas eu vou dar uma estudada. Talvez eu mostre bem de longe pra vocês depois que eu anotei. Beleza? Então, beleza. Oi, gente, essa câmera tá torta, mas tudo bem, não tem problema. Eu não terminei de estudar completamente, porque eu vou estudar muito ainda essa semana, pra antes de botar esse projeto no papel, que eu não me engano. Mas enfim, não vem ao caso agora. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo o meu cabelo, depois vou mostrar de como que eu tô cuidando da minha pelezinha. Estou com as minhas curtinhas, bem curtinhas, espero que cresçam boas, fortes. Mas enfim, eu vou mostrar de como que eu finalizo. Bom, eu vou usar um produto que tinha aqui em casa, que eu tinha até esquecido dele. Que é um potão, que tem bem pouquinho, infelizmente. Que não é bem um creme pra pentear, mas eu vou usar como. Eu também tenho, gente, esse creme pra pentear, mas ele é bem levinho. Então eu vou usar esse aqui pra pentear, esse aqui pra dar uma... Tipo, esse aqui também é bem leve, mas não é tão leve como esse. Esse aqui é bem, extremamente leve. Esse aqui eu vou usar pra pentear, esse aqui eu vou tentar usar pra dar os... Ficar uma coisinha bonitinha. Tá bom? A minha escola que eu uso, gente, não tem marca, tá? Tinha um nomezinho? Tinha. Tá cheia dos cabelos, mas é positivo. E Jesus, tá cheio de cabelo mesmo. Tá bom, gente? Então bora lá. Eu vou mostrar pra vocês. Antes, olha, eu vou mostrar pra vocês, mas eu não vou conseguir ler. Mas, ó, eu fiz algumas anotações. Essa aqui é uma folha que tá... Frente e verso. E uma que só tá a frente. Tá bom? E depois eu vou resumir bem. Eu não sei se hoje, mas amanhã eu também vou estudar. Pelo menos esse fim de semana eu vou tentar pegar um pouquinho mais pesado. Nessa parte pra eu... Pra botar o projeto. Em breve. Por aí. Vou tirar o óculos, né? Mas, enfim, bora lá. O importante é começar a tirar a minha toalha, né? Meu cabelo já absorveu bem. Eu fiquei uma meia hora. Uma hora. Com a taia na cabeça. E aí, gente, esse aqui, ele é da... Não tá sendo patrocinado pra nada pra esse vídeo. Mas é da 3CM, tá? Então, eu vou usar esse aqui pra pentear. Eu vou mostrar o quão leve é. Ele é bem levinho, ó. Nossa, encosta aqui, ó. Bem levinho mesmo. Tá, gente? Agora eu vou acelerar este vídeo. E aí, gente, eu vou acelerar este vídeo. E aí, gente, eu vou acelerar este vídeo. Ó, gente, o que eu perdi de cabelo na escova. Depois eu vou tirar todo o cabelo que tá aqui. E vou mostrar pra vocês o quão de cabelo que eu perdi. E aí, gente. 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 Eu deixei o meu cabelo assim ó, não gosto de fazer assim porque depois eu me sinto que não tá legal. Então eu só deixo ele penteadinho porque enquanto ele vai secando ele vai ondulando, porque eu conheço meu cabelo né, porque olha aqui, aqui já tá entendeu? Então eu vou mostrar, vou tirar essa ajuda de cabelo, que só em uma penteada caiu. Gente, eu perco muito cabelo. Muito cabelo mesmo. Olha que genocos tremendo todo mundo. Tá falando doada, legal. Não legal, gente. Já tão doando. Isso aqui, gente, eu perdi em uma penteada. Eu vou deixar aqui porque depois eu tenho que colocar, mas agora eu vou mostrar o que que eu faço na pele para cuidar dessa pelezinha que está bem bonita. Se não. Bom, gente, eu lazei meu rosto no banho, não vou lavar de novo, então eu uso uma água micelar. Essa aqui, gente, ela é da Sérgio Pares. Ela marca super baratinha, eu não cheguei a pagar nem 10 reais nessa água micelar, tá bom? E venho com igual algodão. Eu não vou usar tudo isso, tá, gente? Não sou doida. Eu não tenho disco de algodão, por quê? Porque eu não encontro na minha cidade. Se alguém quiser me mandar, é só entrar em contato. Esse aqui vem, gente, eu comprei também porque eu precisava de uma água micelar e eu queria ver com isso aqui. Mas se eu tivesse comprado que não fosse, que esse aqui eu preferia. Esse aqui é uma bosta. Isso tudo bem. Sai muito produto disso aqui. Aí eu tenho que dar uns pump bem pouquinho, né? Mas acontece. Gente, eu passei o ingratante, só que eu não... Eu não me arrumei isso aqui ainda, eu não me arrumei isso aqui. Então ela tá aqui. E não sei se eu vou arrumar, então sei. E aí eu passo um ingratante, eu passo uma vitamina C, que é um ingratante facial, que... Quando eu saio no sol, eu passo... Quando eu saio no sol, eu passo... Quando eu passo a vitamina C, eu vou usar no sol, eu passo protetor solar. Como eu não vou usar no sol? Porque queimou a minha pele. Então cuidado aqui, eu não tô com... Ó, aqui, ó. Essas bolinhas aqui, né? Tipo, queimou. Por conta dessa água micelar. Eu não sei ainda se é por conta da pasta de amendoim ou por causa disso aqui. Mas eu vou me prevenir do que aconteceu novamente, não é mesmo? Pronto, gente. Gente, tô de banho tomada o cabelo, mais ou menos finalizada, porque, ó, eu tiro a franja aqui, ó. Como ele tá bem do lado. Mas, enfim, eu passei... Eu não tenho hidratante lá bem, então eu passei um gloss, porque... Vá aqui adiante. E, gente, eu tô hidratando bem o meu rosto, porque como eu me queimei do sol, tá aqui, ó. Aqui ainda me descasquei já. Eu acho importante hidratar bem o meu rosto, porque o sol resseca bastante a pele quando a gente se queima. Principalmente eu que estou muito branquinha, eu não pego bronze do sol. Eu pego queimaduras, às vezes feia. Isso aqui, nos primeiros dias aqui na perna, no meu braço nem tanto. Na perna eu não consegui nem encostar. Isso já faz uns um, dois dias, mais ou menos. Mas, enfim, tá, gente? Estou agora prontinha pra fazer nadas. Agora eu vou mexer um pouquinho no Instagram, mexer um pouquinho no celular, pra depois eu ver se eu vou ainda estudar mais hoje. Tá bom? Não sei ainda. Por enquanto é isso, tá, gente? Mostrei minha rotina noturna, vamos dizer assim. Tinha que me dê com a pele, tinha que me dê com o cabelo quando eu lavo meu cabelo, porque eu não lavo todo dia, porque eu tenho um milhão de cabelos, como vocês podem ver. Vou botar isso aqui fora, né? Isso aqui não dá pra usar. Tô brincando. Mas, enfim, tá, gente? Depois eu volto. Oi, gente, tudo bom? Ontem eu não finalizei esse vídeo, eu vou editar ele agora. Então, eu tenho que finalizar o vídeo. Estou deitada, hoje é domingo, eu passei o dia todo. Eu na Netflix, sim, porque, né? Gente, adolescente é assim, né, gente? Mas, enfim, eu já não sei se eu vou estudar as coisas que eu falei que eu ia estudar, porque eu já desanimei com tudo, mas, enfim, eu quero postar esse vídeo, eu quero postar, quero gravar mais vídeos essa semana, eu quero gravar um vídeo amanhã e tal, mas eu não prometo nada, tipo, porque, gente, o psicológico tá completamente ferrado por motivos de pandemia essas coisas e outras coisas também, então, tipo, qualquer coisa me desanima. Então, eu já desanimei com ter que fazer esses projetos que eu tinha que fazer, que eu queria fazer, mas, enfim, pode ser que me dê na louca e depois eu volte com vontade de fazer esses projetos. Mas, enfim, tá, minha gente? É isso por enquanto. Vou postar esse vídeo essa semana, não tenho ainda o dia certo, mas, enfim, tá bom? Quero deixar muito vídeo, muito, muito vídeo pronto, então, amanhã eu quero ver se eu gravo um vídeo e tal, porque eu vou, minha intenção é postar um vídeo por semana, porque se eu não tô ainda naquela coisa de postar vídeo, umas três vídeos por semana, eu ainda não consigo, mas quero postar pelo menos um vídeo por semana e depois eu vou aumentando os vídeos. Então, gente, deixa aqui no comentário ideias de vídeos pra eu ter vídeos, pra, tipo, deixar vários vídeos prontos, tá, gente? Pra depois, tipo, se acontecer algum imprevisto, eu consegui postar vídeo pra vocês, pra não ficar essas duas semanas sem vídeo, entendeu? Porque eu, essas últimas duas semanas, eu fiquei sem vídeo porque teve imprevisto, eu tive, eu viajei e acaba que lá, em viagens, essas coisas, é muito difícil gravar vídeo por vergonha minha. Mas, tudo bem, tá bom, gente? É isso, tá bom? E é por enquanto. Tchau, tchau.